Bom dia pessoal de Simões Filhos, eu ia trazer essa questão, esse vídeo ontem, porém fiquei ocupado e não consegui trazer Mas hoje teremos questões da lei 1215 de 2021 e também questões barra aula sobre história de Simões Filhos Teremos dois vídeos hoje do município, tá? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva nesse canal Conta a meta, se esse vídeo tiver aqui 15 likes, não, 20 likes, tá? Eu trago o próximo vídeo hoje ainda Então ajuda aí turma, peço colaboradores com vocês, tá? Quem não comprou o material ainda e quer comprar, meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também aqui na tela para vocês Ok? São quatro cadernos por enquanto, vai aparecer mais em breve Tem gente pedindo questões de código de posturas, ele está com algum probleminha, tá? O código de posturas, a lei Eu estou esperando resolver a situação para poder trazer para vocês aqui questões que não prejudiquem ninguém, tá? Então aguardem aí que em breve teremos questões de código de posturas Mas por enquanto vamos parar questões da lei número 1215 de 2021, tá? Que fala do serviço de inspeção municipal, famoso SIM Vamos lá? Questão Maru E será pessoal? E responsabilidade da coordenação municipal de agricultura Esse é o item 1, tá? Item 2 Quando se tratar de abatedouro, será obrigatório a presença permanente de fiscais do SIM No momento do abate de animais, para a inspeção ante e pós-mortem dos mesmos E a posterior verificação de suas carcasas, além de vistas eventuais para inspeção de rotina E o 3 Para fins desta lei, entende-se por processamento ou elaboração de produtos alimentícios, de origem animal e vegetal O procedimento utilizado na obtenção de produtos destinados ao consumo humano Que tenham características tradicionais, culturais ou regionais, exceto os produzidos em pequena escala Agora, são com vocês Letra A 1, 2, 3 estão corretas B Apenas A1 e A2 estão corretas C Apenas A1 e A3 estão corretas Ou a letra D Apenas A2 e A3 estão corretas Vamos lá, turma Pausa no vídeo agora Relena a questão, tá? E vamos aqui pegar a caneta para a gente já marcar o gabarito Se você marcou que a letra B está correta Você acertou, tá? Esse trecho aqui aí está errado, tá? Vamos aqui saber, veja bem Pega aqui do título, né? Na verdade do texto O procedimento utilizado na obtenção de produtos destinados ao consumo humano Que tenham características tradicionais, culturais ou regionais Ainda que produzidos em pequena escala Obedecidos os parâmetros fixados em regulamento municipal Então, do médio, grande e até os pequenos, tá? Em pequena escala, devem realmente obedecer os parâmetros fixados no regulamento municipal Gabarito, letra B, tá? 2. Ou sim, desenvolverá as atividades de inspeção sanitária 2. Estabelecimentos que recebam animais, matérias-primas, produtos, subprodutos E seus derivados de origem animal e vegetal para beneficiamento ou industrialização Com o objetivo, pessoal, de produção de bebidas e alimentos de consumo humano Incluídos os restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares 2. Nas propriedades rurais fornecedoras de matéria-primas Tanto em origem animal e vegetal, em caráter complementar e com parceria da defesa sanitária animal e vegetal Para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima E ou nos produtos no estabelecimento industrial Quais não corretas? Letra A, 1 e a 2 B, 1 apenas C, 2 apenas Ou D, nenhuma Ritual aí de novo Posta no vídeo Respondendo a questão Solta o play e confere o gabarito Já deixa o like no vídeo, pessoal Deixa o like no vídeo Deixa o comentário Que ajuda a gente a bater a meta Ganha mais de troca no YouTube E vamos lá Cada comentário com vocês, pessoal É muito importante Pode ser uma frase, pode ser uma imagem Qualquer coisa Esse comentário aqui é importante demais Tá bem? Acabou da questão, pessoal É a letra C, tá? Apenas a 2 está correta Vamos saber o erro da primeira Pois é, veja bem Diz assim que Nos estabelecimentos que recebam animais Matérias-primas Produtos Subprodutos E seus derivados Pessoal, desculpa Eu tô falando Eu quase tô me ouvindo, tá? Então eu não tô conseguindo saber se eu tô falando bem Se eu tô falando rápido Porque seu ouvido aqui tá novamente entupido Não sei o que acontece Dois de animal e vegetal Para beneficiamento Ou industrialização Com o objetivo de produção de bebidas E alimentos de consumo humano Excluídos, pessoal Os restaurantes Padarias Pizzarias Bares similares Cuja, pessoal Fiscalização Ficará cargo da Secretaria Municipal de Saúde Através do Serviço de Vigilância Sanitária, tá? Então aqui não será o sim Que vai fiscalizar Quem vai fiscalizar Será a Secretaria Municipal de Saúde Através da Vigilância Sanitária Ok? Terceira de hoje A fiscalização sanitária Será de responsabilidade Da Secretaria Municipal de Saúde Através da Vigilância Sanitária Ao ocorrer em restaurantes Padarias Pizzarias Bares E similares A questão anterior Respondeu essa, né? Fácil demais Vamos lá Sem mais delongas Pessoal, todo mundo sabe Que aqui está certo, né? Porque é esta A questão aqui Respondeu a terceira, tá? Esse é o artigo 4º da lei Beleza, pessoal? Chegamos aqui Para a 4ª questão de hoje A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Através da Coordenação Da Agricultura Poderá estabelecer Parceria e cooperação técnica Com municípios O Estado da Bahia E a União Além de participar Do consórcio de municípios Para facilitar O desenvolvimento De atividades Relativas A inspeção sanitária Bem como Questão 4, pessoal Vamos lá A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Econômico Através da Coordenação Da Agricultura Poderá estabelecer Parceria e cooperação técnica Com municípios O Estado da Bahia E a União Além de participar De consórcio de municípios Para facilitar O desenvolvimento De atividades Relativas A inspeção sanitária Bem como Para possibilitar Comercialização Em nível estadual E interestadual Dos produtos Oriundos Dos estabelecimentos Fiscalizados Pelo serviço De inspeção municipal Sim Em consonância Ao sistema único De atenção A sanidade agropecuária Suasa Ou a legislação Que trate da matéria Certo ou incorreto O gabarito O gabarito O gabarito da quarta Quarta questão de hoje Turma Ele está correto Ok Isso aí é o artigo Quinto da lei Na tela Para vocês E vamos agora Para a última Questão Do dia A inspeção Comercializar Comercializar Seus produtos Em todo O território Estadual Certo Ou incorreto Vamos pegar a caneta Para a gente finalizar O vídeo de hoje Se gostou Deixe o like No vídeo Se inscreva Neste canal Ative o sininho Para receber Todas as notificações Gente Se inscreve Por favor Isso também ajuda Demais o canal Então dá essa força aí Ok E aqui o gabarito Está incorreto Ok pessoal Veja bem No final Que é a parte Parágrafa O seguinte Caso o município Faça a opção Para aderir Ao Suasa Os estabelecimentos Que atenderem Aos requisitos Estabelecidos Pelo Ministério Da Agricultura Pecuária E Abastecimento Poderão Comercializar Seus produtos Em todo O território Nacional Não é apenas Estadual No Brasil Em peso Fico por aqui Bons estudos E até o próximo vídeo Tchau